O Superior Tribunal de Justiça rejeitou dois pedidos de habeas corpus em favor de Paulo Roberto Costa. A prisão preventiva do ex-diretor da Petrobras foi decretada para preservar as investigações de uma operação da Polícia Federal. O repórter Caio Baltazar está lá no STJ e ao vivo traz mais informações pra gente. Caio, boa tarde. Oi Fred, boa tarde pra você. A prisão preventiva foi decretada depois que a Polícia Federal encontrou um milhão de reais no escritório de Paulo Roberto Costa e documentos foram retirados do local. Além disso, a esposa dele transferiu dinheiro de conta conjunta do casal para uma conta individual. A defesa alegou que o rendimento de Paulo Costa era compatível com as atividades exercidas por ele e que não houve tentativa de atrapalhar a investigação. Ao negar a liminar, a ministra Regina Helena Costa afirmou que não poderia contradizer, por meio de exame preliminar, a necessidade da manutenção da prisão do ex-diretor. O mérito do habeas corpus ou mérito da liminar ainda vai ser julgado pela quinta turma do STJ. E a outra decisão, o Superior Tribunal de Justiça considerou que uma rádio condenada por tocar músicas sem autorização do autor está sujeita a pagar juros e correção a partir do início da veiculação.